Olá, evidencialistas de todo o plano terrestre, tudo bom com vocês? Primeiramente, agradecer aqui ao nosso Criador, o único e verdadeiro Deus vivo, o Criador do céu, da terra e da vida, o Pai da Verdade. E hoje vamos falar aí das mentiras, essa data aí conhecida como o primeiro de abril, o dia de hoje, onde, entre aspas, a mentira está liberada, fazendo brincadeiras de mau gosto. Então, vou falar bem a verdade para vocês. Eu ia fazer uma brincadeira aqui hoje, num vídeo, né? Ia abrir o vídeo aqui, ó, galera, a NASA nunca mentiu, a Terra é uma bola giratória muito louca, dá umas risadas e no final ia colocar, ó, primeiro de abril, né, galera? Mas o Criador rapidamente falou comigo, né? Pô, não é porque hoje, entre aspas, está liberada a mentira, que tu vai brincar com isso aí, né, Leandro? Então, muitas vezes, meus amigos, a gente ouve uma voz na nossa consciência, a gente pensa que é coisa nossa, mas é Deus falando conosco, né? Todo mundo ouve essa vozinha, né? Então, deixei pra lá, mas eu vou mostrar aqui quem mente realmente, e não é só no dia de hoje. É todos os dias do ano, e vem mentindo há muitas décadas, a dona NASA. Primeiro vamos ver aqui o que se trata esse dia da mentira, primeiro de abril. O dia da mentira é também conhecido como o dia das mentiras, dia dos petas, dia dos tolos. Eu quero que vocês gravem isso aqui. Dia dos tolos, dia da gafe, dia dos bobos. Olha isso. Dia dos tolos, dia dos bobos. É uma celebração anual em alguns países europeus e ocidentais, comemorado no dia 1º de abril, pregando peças, partidas, espalhando boatos como formas de assinalar a data. Uma delas diz que a brincadeira surgiu na França desde o começo do século XVI. O ano novo era festejado no dia 25 de março, data que marcava a chegada da primavera. As festas duravam uma semana e terminavam no dia 1º de abril. Em 1564, depois da adoção do calendário gregoriano, o rei Carlos IV da França determinou que o ano novo seria comemorado no dia 1º de janeiro. Alguns franceses resistiram à mudança e continuaram a seguir o calendário antigo, pela qual o ano se iniciaria a 1º de abril. Gozadores passaram então a ridicularizá-los, a enviar presentes esquisitos, brincadeiras de mau gosto, e convites para festas que não existiam. Essas brincadeiras foram conhecidas como plaisanteries. Então quer dizer que esse dia é conhecido como o dia dos tolos, preste atenção. O dia de hoje é conhecido como o dia dos tolos, dia dos bobos. Onde se espalham boatos. Hum, interessante. Interessante, né? Sabe o que é isso aqui, meus amigos? Essa daqui, entre aspas, é a primeira foto da bola giratória muito louca. Exatamente. E que dia que ela foi tirada? 1º de abril. Tiros 1 foi o primeiro satélite meteorológico de órbita terrestre baixa, bem sucedido, e o primeiro de uma série chamada de Televisão Infrared, Observation, Satélites, que foi lançada pela NASA e outros parceiros, em 1º de abril de 1960. No dia dos bobos, nos dias dos tolos, nos dias de pregar peças, a partir da estação da Força Aérea do Cabo Canaveral. Então, peraí, não tinha outra data, não? Os caras escolheram o dia dos tolos, os dias dos bobos, de pregar peças para apresentar a primeira imagem da Terra a partir do espaço. Isso aqui? Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês, hein? Os caras da NASA levaram essa brincadeira aí de 1º de abril a sério mesmo, hein? Pregaram a maior peça da história desde que começou. Essa brincadeira de mau gosto aí, né? Lá no início do século XVI. Caramba, hein? Os caras levaram a sério, hein? Então isso aqui é a primeira imagem do Globinho Imaginário, tirada dia 1º de abril. Apresentada dia 1º de abril, dia dos tolos, dos bobos, de pregar peças. E que grande peça, hein? Que grande tolice, que grande babaquice, né? Achar que vive numa bola giratória muito louca, sem comprovação científica alguma, sem uma única imagem real, apenas imagens aí photoshopadas, de péssima qualidade, vídeos editados aí pela Naja, né? Vocês entenderam, meus amigos, que a primeira imagem do suposto Globinho foi apresentada no dia dos bobos, nos dias dos tolos, dia de pregar peças nos outros. Pois é, né? Depois continua, todos esses anos, com notícias como essa. Planeta tem nuvens de metal, de onde chovem rubins e safiras líquidas. Os caras não pararam com a brincadeira, pelo jeito. E continuam brincando, né? Pois é, meus amigos. Essa é a, entre aspas, ciência dos dias de hoje. Apenas uma brincadeira de mau gosto. Para a NASA, todos os dias são 1º de abril. Certo, meus amigos? Então, não seja um bobo, não seja um tolo. Estude a cosmologia sagrada, também conhecida como Terra plana. Certo? Leia Gênesis. Ali, você não vai encontrar nenhuma brincadeira de mau gosto. Ali, você não vai ser tratado como um tolo e nem como um bobo. Então, meus amigos, nesse dia, o dia da mentira, nós sabemos muito bem que é o pai da mentira. Vocês e eu aqui vamos ficar com o pai da verdade. O nosso criador. Certo? Então, fiquem todos com ele. Fiquem todos com Deus. Estamos juntos. E até o próximo vídeo. Valeu! Meus amigos, um recado bem rápido. Qual é o assunto mais importante da Terra plana? Sim, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, eu quero indicar dois canais para vocês. O caminho estreito do nosso querido irmão Gilberto e o canal do Evangelista Flávio. Aqui, vocês vão ter a Bíblia sem a mistura romana. O Evangelho primitivo. Se inscreva agora mesmo. Link na descrição. e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto